Uma proposição equivalente de se aprova, está difícil, então Antônio não será aprovado no concurso. Opa, meia dos cinquenta, já me mostrou que é uma questão de equivalência. Aí entra a segunda técnica, a técnica R, que diz o que, galera? O que a técnica R diz? Me mostra os macetes. Ela me diz que toda questão de equivalência existe a equivalência 1 e a equivalência 2. A equivalência 1 é nega tudo e inverte. Essa é a equivalência 1, nega tudo e inverte. Como é que eu vou memorizar isso? Por isso que tem a técnica 20 e 80, tem a maneira correta de estudar que a gente ensina. E a equivalência 2 é o Neymar. Que muda para o ou, né? Aí, eu já sei que o problema é de equivalência, mas tem duas equivalências, né? Você deve estar pensando, deve estar o inimigo aí na tua mente. Pô, como é que tu vai saber qual que é? Cara, calma. Você identificou que é equivalência? Sempre comece usando a equivalência 1, porque ela é mais usada. Se tiver a resposta, você marca. Se não tiver, aí tu usa a equivalência 2. Estamos combinados? Então vamos lá. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamos usar a equivalência 1. A frase é, se, vou botar C então, tá? Se a prova está difícil, então Antônio não será aprovado no concurso. Nega tudo e inverte. Essa vem para frente. Se Antônio, mas vem para frente negando. Se Antônio não será aprovado, se Antônio for aprovado, né? Então, essa daqui vai para trás. A prova... Opa, como é? A prova... Não está difícil, né? Difícil. Beleza? Acabou. Agora é só buscar na resposta. Vamos lá. Letra A. A prova está difícil? Está fora. Letra B. Se Antônio for aprovado, então a prova não está difícil. Certíssimo. Qual o gabarito? Letra B. Marco o V da vitória e vamos correr para o abraço. Beleza?